. 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 A vida é como um futebol, certeza Cada minuto uma caixinha de surpresa Não é de hoje que a gente entra perdendo E consegue virar o jogo no segundo tempo Tem que vestir a camisa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa, vai errar Vai errar Vai errar A força do senhor Valeu, Isaac Vai errar Agua não cura, não Lama água, perdoa Lama água, perdoa Lama água, perdoa Lama água, perdoa A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, bota, bota, velho, bota, velho Pegou, pegou, pegou Possa aí ele, possa aí ele Bom, hein, valeu Olha o zagueiro pelo ponte aí, que doideira é essa? Ei, enrabe aqui, enrabe aqui, ó Começar rápido Ei, tem spray aí, ô, boludo? Boa, 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 boa Pegou, 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 pegou a cara aí Passou? Bora, bota É isso aí, bota, bota, boludo Bolas na bola Bola! Bola! Bolas na bola Aaaaaa! Bola! 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 Bolas na bola Pegou lá, pegou lá, pegou lá, pegou lá, irmão! Pegou lá! Mandeira! Mandeira! Aperta! Aperta! Que difícil, mano! Ei, ei! Pegou, pegou! Pegou, pegou! Pegou, pegou! Pegou! Ei, ei! Oi! Oi, irmão, pessoal! Foi mal, pessoal! Mão é mal, não é não? Caralho! Ei! Boa, Alain! Aperta, aperta e vamo, João! Na bola! Na bola! Calma! Calma! Vai! Calma, calma, João! Calma, João! Calma, João! Calma, João! Fugou, fugou, fugou! Calma, gente! Calma! Calma, calma! Aperta! Nossa! Nenhum!! Nossa! Nenhum! Ei 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 ei.. Ah, velho, que merda! Não dá bola, não dá bola Dá bola, dá bola Ei! Ei! Rápido, rápido, rápido! Vai rápido! Vai rápido nele, rapidinho Vai rápido nele, rapidinho Ei, Rápido Boa, boa Ei! Deixa o minhá, deixa o minhá Vai pra frente Ei! Vem lá 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 Vem aí Vem lá 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 Vem aqui Tem gente Eu sei Vem lá . . . O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Música 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 Pelo esquerdo, velho A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Opa! Que é isso aí? Ah tá, achei que tava certo. Vai para ele, vai para ele. Dê ele, dê ele, dê ele. Cara, é que não é para ele. Vai para ele. Vai para ele. Ih, vai para ele. Eu corria. Nossa. Eu ia fazer igual a ele que estava aqui pela noite. Nós fomos lá na outra cidade. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL